Ah, se o mundo inteiro me pudesse unir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi E, na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer, enquanto o outro diria Mas, quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos irá achar, razão para viver Ver, na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo assim, azul da cor do mar Tchau Tchau